Sabores do Cinema é apresentado por Hellmann's, o sabor da verdadeira maionese H2O, diga não ao lugar comum Olá, pode entrar! É isso aí, começa agora mais um Sabores do Cinema Em cada episódio eu ensino a preparar uma receita inspirada nos pratos clássicos das telonas E a inspiração de hoje vem de um filme que é um verdadeiro culto do cinema americano Pop Fiction Tempo de Violência é do aclamado diretor Quentin Tarantino Quem é fã do cara sabe que a lanchonete fictícia Big Kahuna Burger aparece em vários dos seus filmes Por isso a receita que eu escolhi é um hambúrguer de fraldinha maravilhoso Mas como em todo programa vão rolar os desafios aqui É verdade, a Rey vai ter que responder uma perguntinha sobre o filme do dia E eles vão ter que executar uma tarefa culinária proposta por mim Quem mandar bem no seu desafio leva um ponto E quem vencer vai provar a delícia preparada pela nossa chefe Vamos começar a fritar já o hambúrguer? Vamos lá, basta pra gente Perguntinha sobre cinema pra nossa chefe, Renata Manda bala, Roladinho A dança entre os personagens de Uma Turma e John Travolta ao som de Chuck Berry É uma das cenas mais lembradas de Pulp Fiction E a gente quer saber qual que é o diretor italiano que o Tarantino queria homenagear com essa cena Essa eu sei, é fácil Feliz Olha Falei Pegou isso pra mim Eu não achei que seria um chute ou não Mas a chefe acertou e tá pontuando Bom, meninos, meu hambúrguer já tá quase pronto Enquanto isso, eu quero ver vocês fazerem o desafio de vocês Qual que é? Fazer um molho com a maionese Hellmann's Páprica, limão ciliano e pimenta do reino Já separei ali os ingredientes Quero ver vocês fazerem esse molho Com Hellmann's também não é difícil deixar gostoso, né? Tá muito bom Tá show? Yes! Vocês acertaram nas proporções Eu achei muito bom essas pinhas de limão ciliano A maionese Hellmann's deu o sabor que precisava A páprica deu essa picânciazinha Tá uma delícia Olha o tamanho do nosso hambúrguer Oh, Rê, deu um empate Eu vou ser honesto com você Eu queria o sanduba só pra mim O jeito, Rolandinha, vai ser dividir o sanduíche Bom, gente, o programa tá acabando Mas vocês podem contar pra gente Pra quem vocês estão torcendo Usando a hashtag Sabores do cinema Mais o nome do seu favorito Valeu! Tchau!